Exame de sangue para diabetes, quais que normalmente a gente pede? Lembre-se gente, relembrar é viver. Quando você pega uma panela, põe água dentro e você vai jogando colheres de açúcar, você pega e esquenta aquela água, não vamos esquentar até 36 graus, vamos esquentar um pouco mais, 50 graus. O que começa a acontecer com aquela água? Apesar de ela não entrar no ponto de ebulição dela, ela começa a virar um caldo, né? Ela já começa a ficar mais viscosa. O nosso organismo, ele tem uma temperatura média de 36 graus e o sangue, se ele estiver cheio de açúcar, ele também fica viscoso, ele fica um caramelo, tá? Ele vira um caramelo. Esse sangue viscoso não consegue chegar, mandar nutrientes para as células mais, para os vasos mais fininhos. Onde tem vasos fininhos? Cabelos, unhas e dentes. Dente normalmente é a área que a gente atua, então tem problema. Tem problema? Tem muito problema. É um tecido desnutrido, muitas vezes pouco oxigenado e há uma chance muito maior de ter infecção naquele local. Então a gente saber como que está, se o paciente está com a diabetes regulada ou não, é fundamental para o pós-operatório ser tranquilo. Então normalmente eu peço a glicemia em jejum, que muitas vezes o paciente dá uma enganadinha, por isso que eu peço a hemoglobina glicada também. O que acontece com a hemoglobina glicada? Normalmente, gente, para fazer a troca, né? Nossa, nossas células sanguíneas estão em constante troca. Elas estão sendo trocadas o tempo todo. Essa troca, ela acontece normalmente em 90 dias. Então, quando a gente pega e faz a hemoglobina glicada, a gente consegue ver a concentração de hemoglobina, de açúcar, que existia no sangue em até 90 dias antes do paciente fazer o exame. Ou seja, ele não consegue te enganar. Por que ele não consegue te enganar? Porque a hemoglobina glicemia em jejum, gente, se a pessoa fizer, ao invés de fazer um jejum lá de 8 horas, que eles pedem normalmente, né, fizer de 12 horas, o que que acontece? Você vai ter uma diminuição muito brusca da glicemia. E o parâmetro que eles utilizam para poder medir se está bom ou não, já não serve. Porque não é feito para um jejum de 12 horas, é feito para um jejum de 8. Então, nessa situação, você pode ter um falso negativo, né? Então, eu prefiro, assim, se for para escolher, escolha a hemoglobina glicada, porque ela vai ser mais assertiva. O paciente pode fazer jejum de 24 horas, você vai ter o resultado das hemácias de 90 dias antes. Então, ele não consegue, ele não consegue dar uma mentidinha, entendeu? Ele não consegue te enganar. E aí você vai conseguir ter certeza ali de como está a glicemia desse paciente. E saber a concentração de açúcar que o paciente tem no sangue é fundamental. Então, a gente está falando justamente disso, tá? O hemograma completo, como a gente conversou, o coagulograma, isso daí a gente já viu como é que faz. Vamos ver, então, a questão dos outros exames, tá? Você vai ter lá os parâmetros da glicemia. E aí você vai ver aqui qual que seria a conduta, né, do paciente diabético. Então, você vai pedir a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada e vai vir os resultados pra você. Se o paciente tiver com a... Normalmente, a glicemia em jejum, normal, tá? Normal, é até 90, normal. Paciente diabético, até 100, tá? Mas o paciente pode estar com a glicemia, gente, até 200, você consegue fazer a cirurgia com tranquilidade. Tá? Até 200. E a concentração de hemoglobina glicada seria de 7%. Nessa situação, você consegue fazer um procedimento de extração, né, raspagem, tratamento de extrações múltiplas com bastante tranquilidade. Eu opero pacientes com um pouco, até um pouco maior do que isso, né, 250 a gente consegue operar o paciente. E fazendo protocolo e o paciente bem. Porque tem alguns pacientes que não conseguem ficar abaixo de 100, gente. Não conseguem. Até por condições emocionais, o paciente não consegue, já reduziu tudo que podia da dieta e continua alto por fundo emocional. O paciente vem, vai no dentista, a glicemia vai lá em cima. O que você vai fazer com esse paciente? Esse paciente específico, você vai dar o seu lítico, pode dar um midazolam pra ele, né, pra que ele possa... Um dormonide, né, dormonide, midazolam, dormonide, pra que você possa ter, então, um controle da ansiedade, o paciente ficar mais calmo e aí você fazer o procedimento com mais tranquilidade, tá? Já 250, risco moderado. Vai depender muito do paciente. Mas até 250 eu consigo fazer, tá? Pacientes nessa variação aqui, eu faço com ressalvas. Eu passo medicação pré-operatória, né, antibiótico ou terapia pré-operatória. O paciente tem que estar com a gengiva sadia. Então, tem que fazer toda a preparação pra fazer o procedimento cirúrgico. A gente normalmente faz o uso de clorexidina pra que ele tenha uma certa asepsia do local. Mas faz, tem uma boa cicatrização, tem uma boa recuperação. Agora, acima de 250, eu não aconselho. Tem alguns profissionais que chegam a dizer que até 300 dá pra fazer. Eu acho arriscado, tá? Eu já acho arriscado. Ainda mais que eu faço implantes, a gente faz protocolo, né? Então, são cirurgias em que você faz retalhos grandes, né? Então, eu não gosto muito de trabalhar muito no limite. Então, pacientes acima de 250 é alto risco. Chego nele e falo, amigo, vai no seu endócrino, vai tratar isso daí. Vamos reduzir isso pra que eu consiga te cuidar. Eu consiga ir fazer seu tratamento. Dá a maneira como tá? Não dá. O que que dá pra fazer num paciente desse? Uma radiografia, né? Chega a ser até um exame clínico. Você consegue fazer uma restauração. Coisas que você não vai ter ali um problema muito grande, tá? Basicamente é isso. Então, você vai analisar esses dois exames. E através deles, gente, você vai ter a sua conduta. E aí Obrigado.